Você deixou gravado o seu cheiro E agora ele não sai do travesseiro E o que é que eu vou fazer com essa saudade? Saudade, oh saudade Você deixou gravado o seu cheiro E agora ele não sai do travesseiro E o que é que eu vou fazer com essa saudade? Saudade, oh saudade Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu E dos carinhos antes de fazer amor E acordar do teu lado e ter você pertinho de mim Saudade de você aqui Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu E dos carinhos antes de fazer amor E acordar do teu lado e ter você pertinho de mim Saudade de você aqui Saudade, oh saudade A lembrança do teu beijo toda vez me dá calor Saudade, saudade Saudade, você deixou gravado o seu cheiro E agora ele não sai do travesseiro E o que é que eu vou fazer com essa saudade? Saudade, oh saudade Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu E dos carinhos antes de fazer amor E acordar do teu lado e ter você pertinho de mim Saudade de você aqui Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu E dos carinhos antes de fazer amor Saudade do abraço, do beijo molhado que você me deu E acordar do teu lado e ter você pertinho de mim Saudade de você aqui Saudade de você aqui Saudade de você aqui